A VULCÃO 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 Então? Ah, nada que valha a pena. Embora, vamos continuar. Falando de sorte, quais as probabilidades deste vulcão entrar em erupção? Nenhuma. Está estímulo. Acredita, foi a primeira coisa que fui ver quando percebemos que íamos para o vulcão. Isso e onde alugaram um 4x4 mais barato. Espera, Sully. Estás a querer dizer que andaste mesmo a pesquisar? Não posso deixar que seja recente. Tchau. Aquela ponte merece o nome da Decrepit. A VULCÃO Ah, isto promete. Anda lá, anda lá. Vai, 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 vai. Espera, está bem. Consegui. Ok, rapaz. Apenas, não nos deixes cair. Olha, vai devagar. E mantém-te no centro. Pois, parece-me que há muito treinador de bancada. Estamos bem. Está tudo bem. Graças. Em frente e a subir. A deslizar. Cávamos nós. Ha-ha! Oh, meu Deus! 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 É uma torre ou coisa parecida. Agora é que vai ser. Ei, Victor. O que é que estávamos a discutir com o gajo do Rio de Janeiro? Oh, o teu irmão insistiu em alugar um 4x4 com um guincho. Portanto, deram importância ao guincho, mas não à suspensão. Já percebi. Ei, é importante. Em todo o terreno, pode chover, pode haver lama... Aposto que vamos terminar o lugar toda da viagem sem usar o guincho. Não... Ei, ia com a esteja! É só um guincho! Não devem comprar um vídeo. Por mais, não devem figured a beleza expanding o guy. Autorكل uma das isso. Desculpe lá, estamos para alguma turbulência Desculpe lá, desculpe lá, desculpe lá. Desculpe lá, desculpe lá, desculpe lá. Talvez, as autoridades britânicas andavam a apertar o circo. Claro, talvez ele os tenha ajudado a desaparecer. Quer dizer, o gajo tinha muito jeito de ter escondido com ele. Vamos ver aquela torre. Eu também vou. Tenho grandes planos para este guincho. Está aí muito bom, Stav, tendo em conta que tem vários séculos. Sim. São mesmo ruínas da época do Avery. Pronto. Assim já deve dar. Sam, olha. É a insignia do Christopher Condon, capitão do Fiery Dragon. Operou a partir de Madagascar na época do Avery. Então, talvez o Avery recrutasse capitães piratas para que... para vigias? Isso não faz sentido nenhum. Pois não, não faz. Talvez cada capitão fosse responsável por uma torre e por destacar os seus homens para a vigiar? Seja qual for o caso... Esta não vai ser a última paragem na nossa viagem. Ok, pronto? Experimenta lá. Aqui vai. Com calma. Com calma. Estás a ver, Sully? Guincho. Valeu a pena. Nós subimos uma corrida. Não amortizámos exatamente o que pagámos. Bem, por enquanto são pequenas vitórias. Pois bem, prefiro celebrar as grandes. Apreciem a vista, cavalheiros. Uau. Espetacular. Imagina. És um pirata abastado. Chegas aqui e estás bem longe do teu governo opressivo. Oh, pobres piratas. O que é? É. 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 Estão a ver que nós tivemos isto facilitado. Ah, sim? Bem. Está a demorar muito tempo. É. 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 Bem, Nate. Olha para aquela gruta. Fiquei. Um segundo. Mas não voltes depois da hora estipulada, ok? Fiquei. Tudo pronto. Agora vejam só. Merda. Para. 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 Estou a vê-los. Espera. O que é que há? Uns militares a investigar. E são da Neideen? Yep. Filha da mãe. Encontraram um velho posto avançado da colónia. Mas é o errado, não é? Essa é a boa notícia. Isso quer dizer que há mais notícias. O único caminho para o vulcão é por ali. Oh, merda. Há olfator surpresa. Qual é o plano, Nathan? Hmm. Sigam a minha, Dessa. Entra! Uf! Aiden, mach! Mach! It's my burger. Entra! Estou,ogen. What you got here? O que é isso? 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 Mas que... Alguém o matou? Para por aí, ah. Ei, estás aí? Tenho um mau pressentimento. Acho que nos safámos. Tchau. Ah, você dizia, mãe? Ah, sim. Desculpa, mãe. Já vou. Estes tipos vêm com airbags ou paraquedas? Mas vão só, pessoal. Fiche. Incrível. Consegue-se com quase toda a Kings Bay daqui de cima. Sim. Ei, olhem. Está ali a Cidana. E ali está o Val com o Rio. Pessoal, existe outra torre do outro lado da colina. Vês mercenários da Shoreline? Não sei dizer. Então, como estás? Bem, ainda estou inteiro. Agradeço-te por teres vindo connosco. E por teres negociado com o tipo do renta-car. Da boa. Eu estaria a mentir se dissesse que não me estava a divertir. Eu também. Vem, olhem-me só para isto. Bela vista. Estou sempre à espera de acordar e dar por mim na solitária ou coisa parecida. Isto parece um sonho. Sam. Não, não, não estou a culpar ninguém. Estou só lá... Vamos lá encontrar isto. Isso mesmo. Bem, parece que chegámos primeiro. Vamos dar uma vista de olhos e continuar. Ei, o que é que há de dar ponto de levadiça, Nathan? Bocado deslocada. Mas só se instala uma ponto de levadiça quando se quer proteger alguma coisa. Tal como um tesouro pirata? Talvez. Outra insígnia. Então, conheces esta? Reconheço sim. Anne Bonny. Operava a partir das Caraíbas. Pensei que tinha morrido na prisão. Pelo menos é o que as histórias nos contam. Pois. O Avery deve tê-la convidado também. A shoreline já esteve aqui. Açado não é roubado. Vou ver aquela ponta levadiça. Parece-me bem. E Nathan, vem cá ver isto. As escadas estão leixadas. Não há maneira de subir até à manivela. Vou procurar algo para me pôr em cima. Não há nada de subir até à manivela. Não há nada de subir até à manivela. Não há nada de subir até à manivela. Ei, rapaz. Estou a ver um caixote grande ou coisa parecida. Mesmo no topo da torre. Talvez isto te ajude. Ei, tem cuidado, rapaz. Ei, pessoal. Há uma torre gigantesca mesmo depois da ponte. A maior, até agora. Bingo. Sam, dependas do local. Ei, rapaz, tu vas bem? Estou ótimo. Tu estás bem? Ok. Tratas disto? Hum-hum. Ok, até já. Eu trago o vinho para a má festa. Vocês que se contraiam. Eu trato deste. Pois. Só há uma manivela. Estás a ver? Continua o meu trabalho, rapaz. Vão! Faz, faz! Show! Ah, não. Vá, não! Cago alugado! Deve ser o deles! Forme uma grelha! Quero que os encontrem! Nada tens de viso! Se os virem, matem-nos! Apareçam, apareçam! Prometo que vos mate de pressa! Cuidado! Há muitos esconderijos por aqui! Espera aí! Tu fez alguma coisa? Eu corro! Então, encontraste alguma coisa aqui? Nada. Não, 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 não. E aí, aqui, eu estou aqui Ah, senhoras e senhores, foi lixado Está terra, aramei, caramba Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ok, agora, vamos baixar aquela ponte Vamos tentar outra vez Onde está? Não, 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 não Não, 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 não Parece que o fio está à vista, hein? Não quero ser picuinhas, mas se o Hebre gastou aquele dinheirão em toros, não podia ter instalado proteções laterais? Não, 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 não. Vou dar-me a vista de olhos. Então, quanto é que tu deves ao alcançar? Ah, metade. Metade do quê? Bem, eu só sabes do golpe de ganso, hein? Que pau, quatrocentos, dois. Certo, mas se a teoria do rei tem-nos de ver certa, há muitos mais que eu venho do... Bem, mas devias ter pedido, devias ter pedido, e nunca se dica ao que costas quando vale realmente o trabalho. Não estava propriamente à espera de ter os ossos, Não, não. Tudo pronto. Cá vamos nós! Merda de merda de merda! Oh não! Oh, oh, oh! Ah, ah, ah! Eu não me enroqueço! O meu cavalo vai partir! Vem! Ah! Ah, ah! Agarrei-te! Segura-te bem, rapaz! Agarrei-te! Vá lá, vá lá! Estás bem? Já estive melhor! Tira-nos daqui, rapaz! Ok, aguenta! Ave Maria, cheia a lugar com a senhora convosco, bendito se és vós entre as mulheres! Calma, rapaz! Calma! Foi divertido, não foi? Pois, esta vou mesmo partilhar com o meu psiquiatra! Espera, tens um psiquiatra? Não, mas vou ter depois disto! Então, vá lá, vocês estão em exagerar! Eu tinha tudo sob controle! Agarrei-te sem qualquer coisa! Ah, que agradável lança de sorte! Sim, estou quase desapontado! Quase! Ok, é aqui que saímos, rapaz! Agora, vamos procurar a entrada! Vamos buscar o nosso tesouro, rapaz! Hum, não dá para entrar por aí! Sam, ajuda-me com isto! Ok! Vamos ver o que temos aqui! Ah, parece que há qualquer coisa aqui atrás! Sam! Ok, vamos a isto! Raios! Está entalhada! Vamos ver o que encontramos! Vamos ver o que temos aqui! Vamos ver o que temos aqui! Zé, espera aí! Vamos ver o que temos aqui! Ele tem muita coisa em jogo! Ele tem muita coisa em jogo! Vamos ver o que temos aqui! E ficou! Mas não vejo tesouro nenhum! A caminho! Vem cá, vem cá vir isto! Ah, são dimas! Que que achas que vocês que acham? O que é que achas que é o que eu truque aqui? Carregar num botão? Puxar alguma coisa? Talvez... Talvez um dos braços? Ah, experimenta! Vá lá. Rapazes, quando acabarem de apalpar o pobre do São Dimas, acho que se calhar vão querer ver isto aqui. O trapezoide é obviamente o vulcão. A coroa é Kings Bay. Cavalheiros, temos aqui um mapa. Vitor, tu és um gênio. Ouviste, Knight? Gênio. Yeah, yeah. Ok, então, se estamos aqui, esta torre alinha-se com a insígnia do Avery. Ok, então as outras insígnias... Devem ser as torres da época do Avery. Bem, quero dizer, o nosso tesouro tem de estar numa delas. Sim, mas qual delas? Temos aqui 12 torres. É, Vitor? Por acaso não começaste a fumar cigarros, pois não? Parece que não fomos os primeiros a chegar. Capem a granada! Fazer-se! Vitor, Mãe! Vamos lá. Estão presos aqui. Bocai! Granada! O que é que eu estou? 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 Bem, esperemos que sim. Estás bem? Sim! Est architecte? Sim, venham cá! O que é que estás a fazer? Só ao confirmar uma suspeita. Merda. Olhem para isto. Eles também decifraram as torres. Localizações, insígnias, tudo. Então e agora? E agora? Estamos lixados. Ok, porque nós somos três e eles são só Deus sabe quantos e eles vão com avanço. Pois, mas ainda não sabem para que torre devem ir. Isso é ótimo, porque nós também não. Sabemos sim. Olha, está um pouco de gasta. Aqui corresponde. Tens a certeza, porque também pode ser esta aqui. Porra. Mas mesmo assim, duas sempre são melhor que doce. Ok. Eu vou para esta torre e tu e o Sully vão para aquela. Não, 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 não. Os homens do Rafe já devem estar nas torres todas. Exato. Por isso, se queremos ter hipótese de os apanhar, temos de nos separar. Sam, aguenta aí um segundo, ok? Ele tem razão. As torres estão em pontos opostos de Kings Bay. Se vires algum daqueles palhaços da Shoreline, avisa-nos, ok? Até já. Anda, Leite. Temos pouco tempo. Ok, a nossa torre está ali. Achas mesmo que aquele tesouro todo está à nossa esfera no meio de um raio do mercado? Ah, pois. Isso seria de loucos. Mas já vimos coisas loucas antes. Pois vi. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Oh, mas peço desculpa. Eu, 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 eu acho. A culpa foi minha. Adeus. Como se diz, já vi, mas hoje está. Viste como ela olhou para mim? Estás a delirar. Conjú, parece. Por que é que não o convidas para comer pão de especiaria? A Sérgio, quem quer fazer os fracas? Só mil e quinhentos areários. Muito, muito obrigada. Bom apetite. Diz aos amigos. Como é que é? Como é que estás? Como é que estás? Gostas disto? Não é isso? É isso. Porra. O que é o meu mestre? São os anos. Não pode confiar em ninguém, Eugênio. Como vão as coisas? O mundo e a guerra. Ele tem razão. Já era mesmo bem. Cuidado. Ah, é um pouco tarde. Com licença. Tem sal? Acho que dá para passar por aqui. Também acho. Porra, é uma grande queda. Tudo bem aí atrás? Vai ao teu ritmo, que eu vou ao meu. Sim, pelo menos aprecias a paisagem. Ok, vejamos o que há por aqui. A insígnia do Edward England, tal como o mapa dizia. Então, o que é que procuramos? Boa pergunta. O que procuramos de te dar? É tanto passe de наши! É... É assim, senhor. Vejamos! Acho que estamos do caminho certo! Olha, é o Leão? Ah, e o Douro? Sim, quatro signos. E quatro signos, mesmo lá em cima. E estas coisas no meio do chão parecem cadeadas. Já vi. Agora os signos a tocar. Porra! Estamos no sítio 7. Telefona o Sam. É para já. Escorpião, Aquário, Peão, Toro. Oi, Simeon. Ei, Sam. Parece que estamos na Torre Serra, o Foda. A rede não é das melhores nesta cidade. Bem, não há razão para esperar. Já volto. Ok. Oh, bolas. Como caneco. Ei, vem só ao sal e o relógio ainda funciona. Sim, eu reparei. Agora tenta não ficar preso nas rodas deitadas aí em cima. Podes querer. E aí, vem só para esperar. Estás bem? Ok. Cuidado com os dedos, Knight. Vieres para de novo? Não. Estou bem. Confie em mim. Onde é que já ouvi isso? Não. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Não, 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 não! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ei, olha. A moeda. Queres? Sim, claro. Por que não? Vamos ver o que há aqui embaixo. Faz figas para haver montanhas de ouro e joias. Zé, finalmente. Estás bem? Acabei de procurar na minha torre em nada. Sim? Bem, nós estamos sem dúvida no sítio certo. Vem para cá. A sério? Ok, estou a caminho. Ele vem. Ótimo. Sully. Já cá estou. Hey, são os nossos rapazes? Sim. Henry Avery, Thomas II, sócios no crime. Os fundadores. Os fundadores de quê? Da pior caça ao tesouro de sempre. As insígnias do Avery e da Tu. Mas estas são um pouco diferentes. Pois. Têm os padrões de estrela. Eles rodam? Mas é suposto irem para que lado? E queres investigar? Sim. Um minuto. Mais símbolos de piratas. Adam Baldrige, Anne Bonny e Christopher Condent. Há demasiadas possibilidades. Queres ir ver para onde há essa porta? Ainda tenho esperança de achar pessoas? Ei, olha, tinha razão. O Baldrige, a Bonny e o Condent. Excelente. Mas porquê que eles estão aqui para começar? Bem, vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Olha para as estrelas. São iguais às das insígnias do Avery e do Tu na outra sala. Ei, tens razão. Ah, correto. O Condent tinha a alcunha, bil... Aqui está o outro daquele padrão de estrelas. Sim, mas este é um pouco diferente do primeiro. Ah, pois. Bem visto. Obrigado. O que é que achas? As insígnias do Avery e do Tu. As estrelas estavam alinhadas, lembra-se? Aposto que estas também se alinham. Hum. 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 O que é 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 Amém. E mais uma passagem? Então, quem eram estes tipos? Eram os... Eles são... Não sabes, pois não? Em na altura havia muitos piratas, sabias? Então não temos nada? Claro que temos qualquer coisa. Dá-me um telemóvel. O quê? Vais ligar um amigo? É parecido. SMS para o SAM. Já está. Sabes, estas pinturas são mesmo muito boas. Se não encontrarmos o tesouro, poderíamos vendê-las ao museu. Vamos procurar os padrões de estrelas. Ok. Estava só a dizer. William Mayes. Americano? Sim, de Rhode Island. Como o Thomas II. Ei, ainda estás na torre? Sim, acabei de descer. O que é essa imagem que me enviaste? Depois explico-te. Por agora, diz-me só quem é quem. Bem, os golfinhos são o Richard Wand. O tridente é o Joseph Farrell e as duas mãos com a pérola são o William Mayes. Ok. Fica onde houver rede. Ainda posso precisar de ajuda. Espera, Nathan. Encontraste o tesouro? Não, ainda não. Mas há aqui um mecanismo que tenho de perceber. Depois digo-te. Livro do globo. Este Wand parece ser um professor. Olha, o Richard Wand. Era o capitão do Dolphin. Ele e o Bolridge andavam a competir pela melhor peruca. Sally, dás-me ajuda? Vou já. Obrigado. Está direito? Quem é que quer saber? Bem, eu quero. Meu Deus, olha só a cara do Farrell. Parece que queria estar noutro sítio qualquer. Já está. Já está. Amém. Amém. Já está. Ok. Quem é que temos aqui? Ah... Estou mesmo socado por não saberes estas coisas. Oh, mas eu sei. Só quero ter a certeza de que o Sam sabe. Sabes, ele gosta de se sentir útil. É só. Ah, pois claro. Merda. O que é que aconteceu aqui? Talvez tenha caído uma tocha ou coisa parecida. Anda, vamos ver o que resta. Edward England. Que tipo de rachunçudo? Lá vai um. Oh, o Sam enviou uma mensagem. Estás a ver, Sally? Afinal, o Sam também não sabe tudo. Ah... Yazid al-Bazra. Parece... indiano. Certo. Muggle. Espera, o Avery não roubou os muggles? Um rei entre ladrões. E há como se alguma vez houvesse. Ah... Sem nome. O traje deste parece-me ouro. Não sei quem é este tipo. Parece muito mais novo que os outros piratas. E... quatro. Ok. Sei os nomes de dois deles. Mas ainda devíamos conseguir perceber isto. Eu quero lhe. пл Scott. E? Então, as dicas semanas me pegaram o dinheiro, E volta. Então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma já está. E duas? A última. Ok, vamos ver o que ela acha delas. Sabes, isto parece com... Espera. Então, acabaste de tirar fotografias. Segurei. Sabes, os recrutas do Avery não teriam smartphones, obviamente. Obviamente. Portanto, esta seria a única forma de chegarem à pista seguinte. Isto são pistas? Sim, deixa-me ver. Voilá. Ok, isto podem ser os ventos alíseos. Sim. Isto parecem ser latitudes. E estou a ver que vamos fazer as malas outra vez, rapaz. Foi. Para Deus, quod licencia? Não, não, não pode ser. Não pode ser o quê? Oh, meu Deus, é tão óbvio. Nate. Como é que eu não ouvi isto antes? Porra, parece o gajo de uma mente brilhante. De quem é que estás a falar? Espera um pouco. Sam, recebeste as fotos? Aqui estou eu, a telefonar para o que pensava, sair o telemóvel do Sullivan e é nem só quem atende. Como estás, Nate? Então, Rafe. Há quanto tempo? Onde arranjaste este número? O Sullivan deixou o escrito num guardanapo? Quem me dera. E só me teria custado uns shots de rumo, certo? Não, não. Tive de pagar uma boa quantia para vos encontrar. Pois. Espero que não tenhas gasto demais nesta cena do Avery, ouvi-te? Concorrência, é feroz. Pois é, foi um grande golpe que realizaram no leilão. Mas o que importa é quem chega ao tesouro do Avery primeiro. Parece-me que queres apostar. Ei, Nate, sabes que eu alinho sempre, mas a minha sócia... Bem, ela prefere evitar riscos desnecessários. Uau. Rafe Adler, receber ordens da pessoa. Ora, como os tempos mudam. Olha, Nate, vou fazer-te uma proposta única. Tu largas tudo, vais para casa, vives a tua vida. E eu perdoo-te e esqueço isto. Pelos velhos tempos. Mais tentador que isso seja, Rafe. Tenho de admitir. Não sou o tipo de gajo que gosta de desistir quando está em vantagem. Ok. Para o Deus, coado licença. Por Deus e pela liberdade. Belas fotos, Nate. Boa composição. Aqui haste os telemóveis. Vocês roubaram a minha cruz? Ouve, Nate. Se tiveres metade da esperteza que pensas ter, aceitas a minha oferta. Como é que vai ser? Ouve, estou a gostar muito por a conversa em dia, mas tenho outra chamada. Por isso... Ouve, Nate, só mais uma coisa. Nate! Que foi? Tu, hum... Sabes que os vossos telemóveis estão equipados com GPS, certo? Até breve, amigo. Merda. Deixa-me adivinhar. Temos gorilas com armas a caminho. Sam. Por Deus e pela liberdade. Percebes o que isto quer dizer? Sam, ouve-me. Sai da rua imediatamente. E destrói o telemóvel. O que é que se passa? O Rafe sabe onde estamos. O que é que vais ter de descobrir? Sam? Sam! Raios. Eu compro tudo novo. Ok. Sully. Acho que é a torre do Sam. Oh, é claramente a torre do Sam. Anda. Por aqui. Com licença. Excusez-moi. Quanto tempo faça-se que o Rafe vai chegar? É melhor não ficarmos cá para saber. Desculpa lá. Anda por aqui, Neide. Tenho cuidado. Saiam com o Jardimeno. Saiam com o Jardimeno. Deixa-me. Não se trata. Não se trata. Não. Não. Vamos lá. 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 Okay. Okay. Vamos lá. Okay. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Com esta correria toda, sempre a sobreviver para um tris, ainda nem tirámos um momento para relaxar e apreciar o quão longe chegámos. Sigue parvis magra. Sigue parvis magra. Ouve, maninho. Ela há-de perdoar-te. Quando voltarmos com aquele tesouro todo, tu vais ver. Não sei. Começo a achar que... já fiz isto demasiadas vezes. Ah, não sei porquê imaginava o... maior. Pois, mas definitivamente o lugar é este. Vou procurar um sítio para desembarcarmos. Oh, fixe. Ao menos há mesmo uma ilha, certo? Ao menos há uma ilha. Fica atento a coisas feitas pelo homem. Ah, queres dizer, feitas pelo viado. Ah, exato. Bom, se calhar Libertália é apenas uma pequena cabana na traia. Sim, na volta é uma casa de uma árvore. Vamos investigar por aqui. Parece-me bem. Provisões de uma expedição anterior. Ok. O que é que tens aí? Burns? Com caraças, Sam, isto foi escrito pelo net do Burns. Bem, faz sentido. A cruz do Panamá estava vazia. Deves estar a seguir as mesmas pistas que nós. Vamos embora? Ok. Vamos a isto. Sabes, mesmo esquecendo a parte da caça ao tesouro mundo fora, acho que o Avery é assim. Nathan, ali em cima. Bom, aquele foi claramente feito pelo homem. Ah, e feito pelo pirata. Vou dar uma vista de olhos. Queres ver? Claro que quero. Ei, olha lá para cima. Parece um sistema de roldanas. Mas não vejo forma de subir. Vamos partir. Olha para isto. Agora sou eu quem tenho de te acompanhar. E aí, olha lá para cima. E aí, olha lá para cima. E aí, olha lá para cima. Ah, é uma espécie de porta. Cobre uma câmara? Uma câmara enorme para guardar um monte de tesouros. Nem pensar. Não com aquele ego. Seja onde for que o Avery tenha posto o tesouro, será o local mais elaborado que já vimos. E vai estar muito bem protegido. Isso faz sentido. Parece uma velha torre de vigia. Vejamos se conseguimos ver alguma coisa lá de cima. E aí, olha lá para cima. Ok, vamos subir. E aí, olha lá para cima. E aí, olha lá para cima. Isto parece promissor. Uma espécie de símbolo. Parece um ponteiro. Parece um ponteiro de bússola. Como é que sabias que era isso? Se aprendi alguma coisa contigo, foi carregado em tudo. Ali em baixo. É o mesmo símbolo. É outro ponteiro. Vamos descobrir para onde aponta? Vamos. Vamos. O barco está por baixo de nós. Ok. Vamos. 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 Embora seguirem estas setas e virem onde vão dar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que é mesmo muito. Ok, de volta à ação. Ok, aguenta. Tenho de ter cuidado para não cair daqui. Uau, o Avery não era grande fã de subtileza e delicadeza, pois não? Bem, ele tinha dinheiro. Se tivesse exibias, não? Então, achas que isto se qualifica como o local mais elaborado que já vimos? É bem provável. Anda, vamos investigar mais de perto. Ah, olha. A entrada principal está tapada por escombros. Outra vez. Ah, claramente os construtores do Avery não tiveram em conta centenas de anos de ilusão. Claramente. Vamos ter de procurar outro caminho. Ei, Sam. Anda. Ajuda aqui. Sim, claro. Vai. Ok, anda, passa. Obrigado. E aí, na boa. Bom, fartamos-nos de levantar cenas e rastejar, não é? A vida glamorosa de um caçador de tesouros. Não. Que tipo de lugar achas que era este? Bem, estes arcos lembram uma catedral de São Dimas, mas, não sei. Há uma ponta de corda ali em cima. Bora. Vê se encontras algo bem em cima. É para já. Então? Há um caminho. Mas ainda não vi outra forma de subir. Espera aí. Sam! Estás bem? Há um mimo que passei para o outro lado. Ok. Agora falta a porta aqui em cima. Aguentei. Sam! E então? Sam! Ei! Ainda estás aí? Raios, partam. Bem, deixa ver. Arruinei o casamento. Afastei o meu melhor amigo. Tenho dois psicopatas e um exército atrás de mim. E agora o meu irmão desapareceu. Bem, um lado... Já chegaste cá acima? Onde é que foste? Procurar é uma maneira de trazer até aqui. Ok. Então salta para aqui. Obrigado. Está tudo bem? Sim, está. Vamos continuar. Ok. Pois, foi onde eu vi ele está aí, mas não consegui encontrar uma passagem. Bela vista. Maisa! 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 Alguma coisa? Espera um pouco Sam! Não vale a pena, não tem saída Ah merda Ok, volta para trás então E agora? Bem, tem de haver uma forma de atravessar Lá, não precisamos disso Já estás caindo sim Vamos lá Não tem de haver uma forma de atravessar Há um caminho aqui em baixo Pode, estou a ir Acabou, viu? Sam, por aqui Ok, parece que continuamos no caminho certo Como é que ninguém encontrou isto? Diz-me, lá no orfanato Alguma vez pensaste que íamos fazer merdas malucas como esta? Não, nunca mesmo Acho que é para descer Cuidado Mesmo para descer Ah, isto é resultado Ah, isto é Ah, isto é Esta é a segunda maior cisterna que já vi na vida Sam, anda por aqui Graças Ora bem Estás a ir bem? Sim Anda bom Uau, o que é isto? Sam, olha Ei, talvez estivessem a planear um grande parque temático Piratolândia Sam, vê só este diorama Parece uma rua de uma cidade Travo, achas que chegaram mesmo a construir isto tudo? Com estes tipos Nunca se sabe Está mesmo bem feito? Plantas Plantas Bem, plantas sujas Sam, olha para isto Olha, insígnias de capitães piratas Todas reunidas em redor do Avery O Avery e o Tu Presidindo aos seus capitães Parece que estão lá Escreveram o código de conduta A carta dos direitos do pirata Há aqui montes de provisões Ferramentas Ferramentas, sementes Provisões Provavelmente fora de validade Hum Um bocadinho de uma olhada variada ou algo assim. Não, não, não. De uma forma ou de outra, vamos entrar. Vamos tentar levantá-las juntos, ok? Ok. Porra! Isto é pesado. Pensa, falta aquilo. Porra! Pois, agora só penso nas minhas costas. Merda! Uau! Bem, parece que estamos perante outro teste. Eu diria que sim. Vamos ver o que isto faz. Ok. Não faz nada. Os símbolos nas esferas não correspondem aos na luz. Vamos ver o que isto faz. Vamos. 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 Tchau, tchau. 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 Ok. Ilha com a estátua monstruosa do Avery é à direita. Estou tão nervoso que tenho, literalmente, as mãos a tremer. Iga, conhece a sensação. Ou isso, ou eu estou mesmo, tu sabes, a precisar de um cigarro. Talvez um pouco deste. Lá está ele. Bem, podes falar em ser um grande pirata? Sim, é grande. Parece que tem um monóculo. Mas não está a olhar para ele. Talvez que seja que sejamos nós a olhar. Coito de inveja. Ilha do tesouro. É verdade. É verdade. Vem cá, Sam. Não é a minha vez. Eu insisto, vá. Muito bem, Capitão. Estamos a olhar para o quê? Ali. Então, é uma ilha grande em forma de caveira ou quê? Grande, sim. Caveira, não. Tem que ser lá. Libertália. Estás muito otimista tendo em conta tudo isto. Sabes, só estamos nós aqui. Podes dar-te ao luxo de ficar um bocadinho entusiasmado com isto. Eu deixo-me entusiasmar quando nos liberarmos do Alcazar. Anda. Está bem. O que foi? Eu disse está bem. Não, não, não. O teu está bem nunca é mesmo um está bem. Normalmente é o oposto de está bem. É o nosso amigo, Rafe? Claro, quem mais? Merda. 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 Estão a pegar-nos. Merda. Merda. Sam, vai direto para a Ine. Estás cuidados? Merda. 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 Vámonos! Vámonos! É tão certo, desta praia!